Por volta das 5 horas da tarde, um atropelamento ocorreu no cruzamento das ruas Itabiri e Tocantins, centro de Pato Branco. O parabrisa do veículo Fiat Idea ficou severamente danificado após colidir com um homem que caminhava pela via. A vítima não apresentou ferimentos graves e foi encaminhada para a UPA pela equipe do SEAT do Corpo de Bombeiros.